E ae mano, beleza? E vamos fazer o rabo quente com o Bruno. Ah, o Bruno roubou meu traje? Filha da mãe tá de laranja. Oh, Bruno. E você roubou o meu, porque o meu é azul. Aí, tá vendo? Tá tudo trocado aqui, ó. O Jota de ronza. Dá pronta aí, dá pronta aí, só falta você. Opa, eu sempre esqueço. Mano, eu nunca dou pronta no serviço, eu fico culpando os outros, achando que é azul que não dá pronta. Então, galera, esse aqui é o novo modo do GTA, eu não sei jogar, esse termite, me explica. Meu, basicamente sua moto vai soltar um rastro, que se o coleguinha passar por cima ou você mesmo, cê morre. É tipo o jogo da cobrinha, o negócio. Tá, e tem checkpoint pra pegar essas coisas? Não, é só matar. Tem um objetivo lá, quem matar mais, vem. Ó, deixa o seu rabo na frente do coleguinha. Por isso que é rabo quente, porque queima se cê passar. Ó, já vou matar o de verde aqui, ó. Ai, viado. Ai, desgramado. Só vi um rabo do Bruno atravessando. Ele matou eu e você ao mesmo tempo. Triple kill o Bruno fez, velho. Ah, é, Bruno? Experimenta meu rabo quente. Ah, Joel, viado. Joel do pastel. Ó, vou passar primeiro que o Bruno. O que que o Bruno tá fazendo? Ó, vai morrer logo pra mim. Morreu. Cê ali que louco. Bruno, cê é hot, é, Joel, viado. Caramba, Joel. Ah, o Joel, ele ia me jogar pra fora, mas eu tive que me matar. Se você ficar se matando, só com o seu próprio rabo, cê também perde pontuação. Ó, o Joel vai morrer. Ai, que aconteceu? Ai. Eu toquei na moto, não pode encostar na moto também não. Achei que podia dar pra sacanear. Ixi, ó o Bruno aqui. Ó o Bruno queimando o rabo na minha frente. Ah, velho, esse Joel é muito esperto, mano. Sabe o que ele faz? Ele vai lá pra pontinha pra matar ele e me jogou pra fora. Bruno, desgraçado, me fechou aqui. Ai, ai, tô passando na meiuca aqui. O que que é isso aqui? O que que isso aqui faz? Nossa, dá um pulo, eu gastei à toa. Ih, eu vi alguém queimando. Ah, ele matei alguém, graças a Deus. Ih, Léo, cê vai se ferrar e o Bruno vai te dar uma fechada. Já era, não passa por cima do seu próprio rastro. Isso, agora cê passa por cima do meu que faz bem. Nossa, velho, agora gelei. Ai, tem que contar o pulo, tem um bagulho aqui. Ah, não sabia que dava coisa isso. É isso que eu falei, que pulava que eu gastei. Você apagou com um secote da face da terra. Eu matei o secote e morri pra você. Tá tudo aí, os jogos estão virando. Ah, eu fui pra fora. Ah, eu fui pra fora, você morre. Ai, filha da mãe. Tipo, eu tava piscando, eu tava na mal confiança que ia passar de boa e desapareceu pisca-pisca. Nossa, eu passei por dentro do seu rastro. Ih, Bruno, é que não tem nada pra você não, hein. Não vai dar não, hein, Bruno. Ah, era. Morreu. Ai, mano, o Bruno pulou. Cara, acho assim, velho. O Bruno conseguiu pular e saiu do meu rastro. Tem, tem como fazer isso, tem um bagunço. E no Rosinho aqui. Ai, matou o Bruno. Ai, Bruno, que lugar. Nossa, velho. Ô, tem que tirar também, eu tô até moscando, deixa eu pôr pra gravar aqui. É, né, mano. Ah, o Bruno me matou. Nossa, quando mata o rabo some. Ô, você sabe que se você apertar o botão de buzina, você fecha o que você tá fazendo. Eu sei lá como é que explica isso. O que aconteceu comigo? Eu tô expectando outro. Ah, eu acho que é porque você morreu o máximo de vezes que podia e você ficou expulso. Tá, agora eu vou pegar esse Joel. Ó, como é que... Ai, viado. Cadê os pontinhos? Ah, tá ali. Tão oito mortes. O Joel, o Bruno. Mata o Bruno, mata o Bruno. Filha da mãe. Eu não sabia que ele ia virar, eu achei que ele ia por cima, eu confiei. Então, agora eu vou começar mais uma vez com ele. Nossa, nossa, quase que eu morro. Aí, já tô fazendo o rabo de novo. Agora eu vou fazer o jogo ao contrário. Vem, passa por aqui que eu quero... Matou, matou o Bruno, aí, matou o Bruno. É, eu matei o Bruno e morri também. É, esse já era. Agora é só o Bruno e o cara. O cara vai ganhar. Será? Tá, e o cara tá conseguindo isso direito. É, eu acho que eu fui expulso mesmo, porque tá demorando pra caramba. Não expulso, eu expulso. Já apareci. Ah, Fê, mano. É que eu caí, velho. O Joel vai ganhar, o Bruno. O Joel vai ganhar. O Bruno é muito bom, né? Mano, eu... Eu tinha jogado só com um cara quando eu joguei pra desbloquear minha moto. Quanto que custou a moto? Foi 2 milhões sem ter alguma coisa. Nossa, o Joel. Use seu rastro para eliminar jogadores inimigos. Eu não entendi muito bem essa pontuação, não sei se é por morte ou se... Se você matar... É por morte, você tem 8 mortes. Apesar que não, o Joel tava com 6, eu acho que é quem consegue alcançar 8. Ou quem zera, morre. Não, não. Eu acho que é assim. Não, então. Você tem 8 vidas, entendeu? Aham. Aí você tem que matar os caras, se bater as 8, você ganha. Se zerar, você perde. Que foi o que aconteceu comigo. Não, 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 não. Você só perde se você morrer às 8. Presta atenção, o Joel tá com 5. Se ele morrer, ele vai ficar com 4. Então. Tá diminuindo. Aí se zerar, você perde. Se zerar, você perde. É, então o Bruno vai perder. Olha a minha moto. O Bruno vai perder. Nossa, eu não escuro, não. Ela pode até se matar, já. Aí, nossa, não tem como o Bruno passar aí. Se ele passar, ele vai cair. Ele passou? Ah, menino desgrama. Já era. Passou e o Cunha jogou ali embaixo. Falei? Ele passou muito na fininha aí. Ganhou, Joel. Vai ter a segunda rodada. Eu tô de roupa verde, ou de moto verde, mas meu cara também é amarelo. Ué. Nossa, eu tô de lado, mano. Minha moto tá quase caindo aqui do chão. Eu também. Ó, já vou pro canto aqui atrás no cara verde. O esquema agora pra ganhar é cercar. Vai, sobe aqui de boas, volta na curva. Aí, eu tô sozinho. Nossa. O cara tá morrendo aí, de verdade. Aí, cortei alguém aqui. Ah, não, mano. Parece que a moto do Bruno tá mais rápida. Eu acho que ele tava com nitro, porque tem um nitrozinho aí. Ai, quase bati no meu próprio rabo. Ó o Bruno vindo. Ó o Bruno vindo. Você é forte, viado. Jogou pra fora do bagulho. Ah, eu dei uma fechada aqui no Bruno. Ah, ele morreu pra mim. Um resgal. Ai, caraca. Esse Joel brotou do inferno aqui na minha frente. Na moral, mano. O Joel spawnou aqui do nada. Ó, tem um rabo verde aqui. O que que é o rabo verde? É seu? É meu, é meu, é meu. Ai. Ai, leu, viado. Eu achei que você ia bater no rastro do cara, mano. Pra mim, você tava dentro. Como é que você saiu de lá? Deu até um bug na minha mente. Ih, morreu. Ah, por que esse pisca-pisca demora tanto pra acabar, velho? Você ia morrer, linda. Tem que esperar o Natal acabar. Nossa, o Bruno morreu. Esse eu vi ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. A moto começa a rampar na parede. A moto começa a rampar na parede. A moto começa a rampar na parede. A gente tá acordando a você. Nossa, eu dei um pulo aqui. Achei que era a nitro. Isso aqui é a nitro. Eu já entendi o que que é. Você não ataca. Você só desvie, entendeu? Ixi, me ferrei aqui. Eu tô sendo cercado pelo meu próprio rabo. Tô aumentando o olhinho, né? Quanto mais ele fica vivo. Acho que sim. Nossa, eu tô me sentindo naquele jogo lá, Slythery, eu acho. Ó, tô sendo cercado. Eu tô seguindo o rabo do cara. Aí, já era. Ih, Bruno, não foi dessa vez. Você destruiu o Bruno Serrote. Tchau, Leo. Que? Nossa, menino da desviação. Ah, aqui você não passa, Leo. Duvido de você passar por aqui. Que que aconteceu? Ó, vou te fechar no seu próprio rabo. Ai, essa moto não faz curva. Eu ia te matar. Saiu o Bruno aqui do meu... Do lado aqui, debaixo de mim. Eu ia conseguir escapar. Sabe o que que aconteceu? Essa moto não faz curva. É mesmo? Você tem que apertar R1 se você quiser virar ela melhor. Só que eu não te aconselho muito que vocês podem dar um bug. Ah, isso aqui é tipo o Mario Kart. Tem as habilidadezinha pra você pegar. Cadê? É, ué. Cadê? Cadê? Eu quero um alvo, mano. Ah, achei um rosinha aqui. Nossa, aqui foi... O cara usou o bagulho. Fui eu? Perguntando quem foi, fui eu que joguei a parada. Nossa, alguém que vai cair muito linda na minha trap. Ó, ó lá. Lá tá vindo o verdinho. Tchau, verdinho. Não pulou! Ah, velho. Ah, o cara tava com litro achando que era de pulo. Não, ah, pra mim apareceu o lindonizinho na hora que eu fui pegar que era de pulo. Ah, mano, eu pulei só que sumiu o rastro ao mesmo tempo que eu pulei. Ah, eu só acho que eu vou me lascar muito. Ah, Joel, ah, eu vou perder esse bagulho só porque vocês estão me trollando. Ah, Bruninho, Bruninho. Fica jogando o rabo na frente. Ah, olha esse filha de uma vaca. Gorda. Obedo. Eita! Oh, como assim, velho? O Bruno me matou, eu tava na frente dele. Ele bateu em mim. Ah, não, Bruninho, agora eu tô puto. Nossa, o Bruno deu um pulinho aqui. Nossa, essa moto faz all right. Oxe, o cara se matou aqui, eu não matei ele. Eu vi um cara fazendo um all right com essa moto aqui. Eu já vi bastante. Aperte ali três para dar um pulinho. Não, não, não faz isso. Opa, secote, não foi hoje, hein? Ah, e você me fechou aqui, ainda bem que seu rabo acabou. Opa, secote, parece que você tá ficando preso no seu próprio rabo, hein? Ó, o secote morrendo pra mim, ó. Não, vai ser o Joel. Não, não foi ninguém. Tô me sentindo derrotado. Cadê o geral falando nisso? Nossa, aperta a bolinha pra você ver que viaja. Quando você estiver vivo, aperta a bolinha. Ó, o secote eliminando todo mundo com o rabo quente dele. Ih, tchau, secote. Nossa, ele tinha... Não, não vou bolinha, não. Você aperta a bolinha, parece que você tá entrando no modo história. E aí, e aí, que que é caramba? Quase que eu arranco meu analógico com a unha, mas eu não fiz a turva. Dá uma travada no cérebro aqui. Ah, Joel, filha da puta, velho. Quem vai ganhar, velho? Será que é o Bruno? É o Bruno. O Bruno tá bom pra caramba nisso aqui, velho. Eu achei que ele ia ser mó easy de ganhar dele. Vai, tá manjando disparar na way. Ih, Bruno, não foi dessa vez. Ó, ó lá. Ó, ele vai morrer pra alguém. Olha ele, Johnny. Ai, nossa, eu enganei a perna. Que isso? O que foi isso? Você não codificou para a morte súbita. Ah, tá. Entendi. Eu não tinha um ponto suficiente pra empatar com alguém. É, mesma coisa aí, você. Agora é só dentro da bola, hein. Ah, você não tá. Você tá morto. Elimina os jogadores. Aí é muito fácil de ganhar, velho. Se o cara cercar essa bola aí, já era. Ele não entrou, já se matava. Eu, calma, filho da puta. Ele não se encontra. Eu falei que ele ia se matar. Eu tava vendo ele fazendo besteira. Joel ganhou. Ganhou os dois. Joel, viadão. Ó, 10 mil. Vamos ver. O que vai comemoração desse Joel? O tal do Mula ganhou. Rosa ganhou. Tá bom. Tá bom.